Justiça imparcial. Será que realmente existe? É isso que nós vamos falar hoje, dando sequência aqui ao 23º vídeo dos 40 vídeos aqui do livro da Irmã Zélia Oração e Libertação. Vamos rezar? Ei, gente, tudo bom? Que jornada linda que nós estamos construindo aqui. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aprendendo cada vez mais a Palavra de Deus. E eu já quero falar uma coisa com vocês aqui. Essa experiência de poder, durante esse período da quaresma, e mesmo que não seja no período da quaresma o momento que você está assistindo esse vídeo Eu quero dizer para você que Deus te ama e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. E como uma das formas que eu tenho usado para poder levar a Palavra de Deus é esse canal aqui Hoje eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Talvez você está acompanhando os vídeos, mas ainda não se atentou para a grandiosidade que Deus tem nos dado Então eu quero te convidar para você já se inscrever no nosso canal E se quiser acompanhar com mais praticidade, você pode criar a notificação aí, tá bom? Tem um sininho que você pode colocar e aí você vai saber todas as vezes que eu subir os vídeos aqui, tá bom? E claro, ao longo da nossa reflexão, depois deixe o seu comentário para eu poder ler e ver o quanto a Palavra de Deus tem também tocado você. E o nosso tema, gente, né, de hoje é sobre a justiça imparcial. A gente continua nessa jornada linda de entender como foi toda essa travessia do povo de Israel desde quando eles saíram lá do Egito. Aí eu queria trazer uma reflexão para você. Será que hoje, na sua vida, você não está passando também por um deserto? Será que hoje, na sua vida, você não está passando por um momento onde você se vê totalmente sozinho? Como se você estivesse sido abandonado, esquecido, por pessoas que talvez você teria grandes apreços. Mas eu preciso dizer para você, você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve sozinha. Deus está com você nessa jornada. Acredite. E a justiça que deve prevalecer é a justiça do céu. Eu sei que, falando de boca para fora, eu sei que muitas vezes a gente quer praticar as nossas próprias justiças, não é verdade? Vou dar um exemplo, né? Muitas vezes, gente, eu estou ali no meu dia a dia, aí chega uma pessoa, compartilha sobre a intimidade, sobre a vida do outro, julga o outro, faz fofoca. Ou, às vezes, eu mesmo faço isso com o outro. E a gente tomar as dores, às vezes, daquela pessoa sem ouvir a outra parte. E queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas a justiça de Deus, ela é extremamente imparcial. Porque Deus olha o seu coração. Deus também não fica escutando outras pessoas. Deus não faz fofoca. Deus não pratica nenhum tipo de injustiça. O foco de Deus, gente, é você, a sua salvação, a sua transformação. E por isso, amigos, nós temos que sim, jejuar, orar, ler a Bíblia, se conectar com Deus. Eu gosto muito de dizer que, olha, se você estiver muito distante de Deus, ou às vezes nem acreditar tanto nos milagres que Deus possa fazer, Deixa eu te contar um segredo. Reza só o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é poderoso. Pai Nosso que estás no céu. Ele está no céu e está lá, olhando e fazendo a justiça prevalecer. Às vezes, você pode ter o pensamento e o sentimento da injustiça. Mas não. Deus está cuidando. E aqui nas nossas reflexões de hoje, tá, gente? É lá, tem uma passagem em Salmo 126. Eu vou ler só o primeiro versículo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Sabe qual é a casa que Deus está falando aqui nesse Salmo? Não é a sua casa material. Tijurro, telhado, não. Mas é a casa do seu coração. Então, se o Senhor não edificar a tua casa, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo, em vão, amigos. Em vão vai ser esse trabalho, tá? Então, cuide do seu coração. Peça perdão. Perdoe. Pratique a justiça segundo o que Deus quer que você pratique. Não fique achando as coisas. E quando você achar, posso te dizer, conselho de amiga, Prefira o silêncio. Ao invés de você falar sobre algo, praticar uma injustiça, dizendo, afirmando que é aquilo mesmo, prefira o silêncio. E no silêncio, peça a direção de Deus. Ao longo de todo, né, a meditação lá em Êxodo 23, de 1 em 33, Deus vai continuar discorrendo sobre as leis. As leis que Ele está trazendo para que Moisés apresente ao povo. E aí, a irmã Zélia vai trazer nessa reflexão, né? Essa questão de ventar, de espalhar falsas notícias, né? Era algo que era muito proibido. E vamos combinar, hoje também é proibido. Mas a nossa língua parece um negócio. Então, que possamos cuidar, sabe? Cuidar daquilo que falamos. Temos que falar com propriedade. Temos que falar com uma justiça, sim, imparcial. E quando a gente não tiver certeza, vamos pedir oração, vamos pedir intercessão, né? De Nossa Senhora, para que nós possamos ser imparciais, assim como Jesus é. Porque Jesus, ó, conhece aqui, é o nosso coração. Lá na época, gente, lá na época, Deus estava avisando para o povo, tá? Que muitas crenças, as crenças dos povos vizinhos, né? Poderiam afastar essas pessoas de Deus. E aí, de novo aqui, talvez a sua vida não está desenrolando como você gostaria, porque, de repente, você está ouvindo gente demais com crenças diferentes da sua. Ser obediente a Deus e escolher a Deus, gente, é um estilo de vida. E nós temos o livre-arbítrio de escolhê-los. Quem queremos seguir, quem queremos ouvir, quem queremos pedir auxílio, tá na sua mão, tá na minha mão. Então, que hoje nós possamos pedir a Deus na nossa oração para que a justiça seja a justiça do céu e que eu possa, eu e você, possamos cuidar para que o nosso estilo de vida, o estilo de vida em Cristo, demonstrando a nossa fé e a nossa obediente, seja todos os dias alcançada. Senhor meu Deus, Pai, eu peço para todos nós que nós possamos, Pai, trabalhar o nosso coração e a nossa casa. que nos momentos de dificuldade, de deserto, que esse silêncio seja para edificar o teu santo nome, que das nossas bocas saiam palavras proféticas de luz, de paz e de prosperidade e que o nosso estilo de vida, Pai, seja um estilo de vida rumo, rumo, Pai, a vida eterna. Amém. Amém, gente. Amém. Glória a Deus por isso. E o versículo, vou ler para vocês porque também está lindo, em Romanos 8, 38, 39. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem o presente e nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe o que está dizendo aqui? Nada. Nada. A sua ligação é direta com Jesus. Amém. E é isso, nossa reflexão de hoje. Se você se sentiu tocado, se você gostou, então se inscreve no nosso canal para estar recebendo cada vez mais a palavra de Deus e outros conteúdos que eu vou trazer sempre aqui para vocês desde a minha carreira e também já curte, já compartilha com alguém e comenta qual foi, qual foi assim a reflexão aí que veio para você e a decisão que você tomou. Um beijo no coração, gente. Tchau!